Oi, Vietros! Tudo bem com vocês? Bom, como vocês podem ver, eu raspei minha cabeça e eu tenho algumas perucas aqui em casa que estão arregaçadas então eu estou aqui para tentar arrumar elas, vou mostrar para vocês todas que eu tenho a primeira é a ruiva, na verdade a ruiva é a melhorzinha de todas porque ela está mais bonitinha assim, mais ajeitadinha ela era enorme, só que ela veio muito ralinha, aí eu resolvi que eu ia cortar ela ela é essa aqui, é sintética, como vocês podem ver, tem muito brilho e eu cortei tudo de qualquer jeito mesmo a próxima é a loira, que já está bem arregaçada olha isso, muito embaraçada, olha ela tem a mecha assim e ela está bem arregaçadinha essa aqui foi minha primeira peruca lace, na verdade e ela é a que está mais arregaçada, nossa se eu conseguir salvar essa, vai ser uma grande solução para a minha vida de verdade mesmo vai ser a coisa mais incrível da vida e a última que eu estou eu tenho uma preta também, só que ela é de cabelo curto, tipo masculino e a última é a rosa, ela era uma peruca de 70cm, só que eu também achei ela bem ralinha e eu cortei para ela ficar mais cheiona assim também está arregaçada, como todas as outras e eu vou tentar arrumar elas hoje então, vamos lá a primeira coisa que você tem que fazer é você desembarassar elas o máximo possível dá seu máximo para deixá-las desembarassadinhas então você vai, você segura, se você conseguir, você prende ela em alguns lugares e vai desembarassando, mexa por mexa estou mostrando para vocês a franja, né? porque a franja é mais fácil mas depois que eu pausar a câmera aqui, ó vou ficar um tempinho aqui desembarassando ela eu vou usar essa escova aqui todos os vídeos que eu vi de lace, alguma coisa assim as pessoas usavam escova que tinha um pentinho assim, ó estou vendo com essas bolinhas aqui essa foi a mais barata que eu achei ela é da Marco Boni, ó estou gravando aqui no fundo da pia para ficar um fundinho branquinho tentei gravar aqui, mas ficou muito escuro então eu vim aqui para a pia mas essa aqui, ó tinha preta, tinha azul, eu peguei a preta a azul porque eu gosto muito de azul mas parece ser bem massinha aqui, ó as cerdas ao mesmo tempo que são moles também, são firmes eu acredito que vai dar para desembarassar bem então eu vou usar elas para pentear e quando tiver todas as penteadinhas eu volto para mostrar o próximo passo bom, gente, ontem eu já desembaracei minhas perucas elas estão ali desembarassadas mas você vai pegar um balde com água quente e colocar aqui dentro do balde e você vai colocar a cera para chão de preferência você vai colocar de madeira eu não tenho, então peguei em color mesmo para todos os tipos de piso então vamos lá aqui está a água que eu esquentei agora eu vou levar ela até o balde a água já está aqui no balde agora você vem com a cera estou usando essa aqui, ó você vai pôr até a água ficar branquinha eu vi gente colocando metade do pote mas gente, a cera não é barata para ficar gastando bastante, não então eu vou pôr até a água ficar branquinha assim na cor do leite que dá, aqui ó o tanto que eu gastei não sei se consegue ver, está aqui, ó está ótimo já você pega a sua peruca e fica afundando aqui dentro eu vou pegar a rosa que ela é mais curta acho que fica mais fácil mostrar para vocês eu estou gravando sozinha por isso que está difícil aqui mas enfim muito cuidado para não se queimar consegui colocar todas as pirucas aqui dentro desse balde então a gente não precisa gastar água não vai precisar gastar mais cera e você vai deixar até essa água aqui esfriar e depois você enxágua ela e coloca para secar no varal gente, as perucas já secaram eu coloquei ela em cima do liquidificador para a gente ir penteando ela a gente vira ela de costa peraí a vira de costa para facilitar e a gente pega duas chuchinhas para separar ela no meio para ficar mais fácil que a gente vai pentear ela novamente e passa a chapinha como podem ver, comparado com o antes ela já está bem boa e agora o próximo passo é só chapar ela vou amarrar aqui assim e aqui eu vou separando por mechas vou penteando vou chapando e vai dando tudo certo então vou usar um pente para ir penteando ela assim e vou usar a minha chapinha da Irresistible Me essa chapinha é perfeita é uma chapinha profissional tá? desculpa pelas minhas unhas que está horrível que eu tentei fazer aí o correio chegou aí voltou do esmalte aí eu só tirei rapidinho o esmalte mas falta eu fazer ela de novo talvez eu grave um vídeo fazendo e aqui porque eu estava testando alguns delineadores mas enfim o que importa é fazer a chapinha na peruca agora eu vou fazer isso em todas então vamos lá o cabelo rosa ficou assim eu acho que ficou bem melhor comparado com o que estava antes o que não ficou legal foi essa franja só que eu cortei essa franja faz um tempo já não foi agora então a franja que destruiu o cabelo mas olha como ele ficou bem melhor do que estava antes imagina assim essa franja gente olha que bonitinho é talvez eu coloque alguma coisa assim não e dê para ficar eu adorei gente esse foi o resultado que ficou a loira olha o que foi isso sério ficou perfeito eu nunca achei a loira tão natural em mim mas agora estou achando que ficou depois dessa mudança eu estou chocada foi o que eu achei bonito até agora olha isso que batata bom gente a peruca azul foi assim que ficou olha só vocês lembram como que ela estava misericórdia agora está aqui tá eu preciso passar chapinha aqui mais vezes que ainda está com umas ondinhas mas gente olha perfeito só a rosa que não ficou lisinha assim que eu acho que a rosa é aquela aquela fibra que não pode passar chapinha agora essa que é azul e a loira pode e a pretinha curtinha também só que eu não vou passar nela que fica mais natural agora a rosa é aquele bem cabelo de boneca mesmo que não pode passar chapinha então não ficou tão lisinho quanto esse ficou um pouco mais áspero mas também ficou bem melhor do que já estava antes então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou não esqueça de curtir comentar, compartilhar e inscrever-se no canal então é isso um super beijo e tchau tchau tchau